Com a grande variedade de roteadores que a gente tem no mercado, fica difícil mesmo a gente encontrar um bom roteador que vai entregar toda aquela banda, seja na Wi-Fi, seja no cabeamento, que vai entregar a banda que você possua aí contratada. Eu estou trazendo aqui esse Multilaser AC1200, ele promete uma conexão em 1200 mps, uma conexão alta, né? E ele é também Dual Band. Quando é Dual Band a gente já tem que colocar a mão na cabeça e ficar pensando se realmente ele vai entregar a velocidade full aí que você tem contratado na 4G e na 5G principalmente. A gente vai fazer uma análise aqui, vamos fazer um teste com ele, vamos ver um teste de velocidade e também vamos ver se ele bate com as especificações que ele entrega na caixa, que ele fornece na caixa, se realmente ele vai entregar tudo aquilo que ele promete. Hoje em dia é totalmente difícil a gente encontrar aí um roteador bom, né? A maioria desses roteadores são todos iguais. E não é mentira não. Para falar a verdade, agora que estou começando a trazer material sobre roteadores aqui, eu vejo que parece que só muda a carcaça, porque o interior é sempre a mesma coisa. A gente vê na caixinha que ele diz que entrega 1200 mps no cabo e quando estou fazendo essa base, né? Essa comparação no cabo é porque o cabo é a conexão mais segura que tem, é a conexão mais estável, é aquilo que realmente vai entregar a sua banda. Se a sua banda tem 300 mps, o roteador ele tem que entregar no cabo 300 mps, isso se a tecnologia dele permitir. E aqui essa tecnologia desse roteador da Multilaser, ó, é simplesmente o AC1200 dual-band, né? Como você pode ver ali, ó, dual-band, ele já tem dual-band e o AC1200 ali significa 1200 mps na conexão via cabo. Aqui já fica suspeito porque ele é dual-band. Tudo que é roteador, dispositivos aí que, aparelhos como roteadores e modem, né? Quando é dual-band, ele já fica com o pé atrás com relação ao Wi-Fi. Será que ele vai entregar realmente aquilo que ele promete na Wi-Fi, né? Isso é sempre uma pergunta a ser feita porque quando é dual-band, nós sabemos aí que simplesmente em 2.4 GHz, que é o 4G, a onda é mais lenta, só que ela não sofre tanta interferência. Então, você pode em 4G ir a longas distâncias e se conectar com o roteador. E a 5G, ela entrega uma velocidade superior, bem mais rápida, né? Só que ela sofre interferência. Então, dependendo da distância, vai ficar caindo e se reconectando, né? O sinal várias e várias vezes. E dual-band, a conexão, ela é fracionada, né? Isso é para tri-band e quadri-band também, não sei quantas bandas vão inventar aí no futuro, mas a conexão, ela é fracionada. Então, se você tem 600 MPS, no dual-band, ele nunca vai entregar 600 MPS cheio. E aqui na especificação, na parte de trás, ó, como você pode ver, na parte de trás, aqui tem algumas letrinhas miúdas, né? Para você, miúdas? Para mim, nem tanto. Ele diz aqui que na Wi-Fi, que ele tem a frequência 2.4 GHz e 5 GHz, ele tem a velocidade de 300 MPS em 2.4 GHz. Ou seja, em 4 G, ele tem que entregar 300 MPS, né? E também em 5 G, aí, ó, ele entrega 867 MPS. Como você pode ver, ele nunca vai entregar 1.200 MPS. A somatória, lógico, dessa fração aqui, ela vai ser, teoricamente, os 1.200 que ele diz que entrega. Ele tem 4 antenas DBI e ele tem o botão Wi-Fi liga e desliga, o WPS, né? Para a conexão é esse aí e digita sem. Você aperta o botão, clica lá na televisão Wi-Fi direto, geralmente o Wi-Fi direto, né? Que tá escrito. E você se conecta sem senha. Tem o botão reset, ele tem 32 MB, aí, de SD RAM e 2 MB de memória flash, né? Ele é bivolt e o peso dele é em torno de 500 gramas. Ele vem um cabo UTP-RJ45, uma fonte de alimentação, manual de instrução que tá aqui, né? Então, isso não se importa muito. Aqui na frente da caixa, como você pode ver, tem algumas informaçõeszinhas ali, ó. Tem um símbolo da Wi-Fi e tudo, né? Foi aquilo que eu acabei de ler agora, 3 portas LAN e uma porta UAN. A porta UAN é o cabo de rede que tá vindo na sua central, tá vindo lá da rua, que o instalador instalou na sua residência, na sua empresa, aí, no local que você tá com a sua internet. Você vai pegar esse cabo UAN aí, o cabo da internet, vai colocar no UAN e da porta 1, 2, 3 e 4, que ele tem 4 portas, vai puxar um cabeamento pro seu computador, pra sua televisão, né? Sempre utilize cabo, essa é a verdade, a melhor conexão que tem. E aqui na parte de trás tem algumas outras informações, né? Ó, algumas outras informações ali. Aqui até tem, ó, o azulzinho aqui, ó, que é o 04, ali, que não sei se você tá olhando, a porta azulzinha aqui, pequenininha, ali atrás do modem, é onde você vai conectar o cabo de rede aí, que fornece rede pra sua residência, pra sua empresa. Então, a gente vai fazer o teste nele, mas antes, eu vou te mostrar aqui, ó, que eu simplesmente peguei ele no Mercado Livre, né? Você pode encontrar ele, coloca ali no Mercado Shopping, no Google, que você vai encontrar uma lista, né, desse roteador aqui. O modelo dele é R08, não A-C-R-R-E-018, né? Então, nesse caso, o valor dele tá em torno de 160 e 170, né, pra falar a verdade. Aqui no próprio anúncio, ele diz que ele entrega uma velocidade em 1200 mps no cabeamento, e tem a banda dupla aí, a Dual Band, de 2.4 GHz, 5 GHz, que é o 4G e o 5G, né? Aqui nas outras especificações, ó, é tudo aquilo que eu li atrás da caixa, então o anúncio tá bem completinho, e eu adquiri ele no Mercado Livre, mas como eu falei antes, você pode ir ali, simplesmente, no Shopping, no Google mesmo, né? E você colocar ali um modelo que vai aparecer uma lista aí de várias lojas, né? Alguns maiores, o preço, outros menores, né? Tudo vai ao seu gosto. Mas o que importa pra gente mesmo é a nossa conexão. Aqui, como eu não estou utilizando ele, é porque ele está aqui na minha mão, ó, tá aqui na minha mão ele, ó, tá aqui ele, ó, parece uma aranhinha, né, cheia das antenas, né? São 4 antenas e 5 dBi, então ela tem uma certa potência nessas antenas aqui, que enfrenta alguns obstáculos, é, atravessa algumas paredes, mas não tem como a gente fazer peça de parede, né? Essa é a verdade, é muito relativo isso, também vem ao caso. Pra gente, o que importa aqui é se ele é fácil de instalar. Ali na parte de trás, ó, você tá vendo que tem um azulzinho ali? Aquela, aquela parte azulzinha ali é no que você conecta o cabo de rede, né? E as outras 3 portas ali, ó, eu falei 4 caloras, né? São mais 3 portas, né? As outras 3 portas que você tira o cabo, é, um cabo de rede e puxa pro seu computador. Você conecta ali e coloca no seu computador. E tá aqui ele, né? Ele é um modelzinho bonitinho, simples, né? Normal, pra um roteador aí, né? Não tem muito o que dizer. É da Multilaser. Então ele tem que entregar essa velocidade. Aqui a primeira coisa, eu vou fazer um teste de velocidade, pra gente tá ciente da minha própria velocidade aqui. Você pode ver, ó, que eu tenho em torno de 600 MPS, né? Tá oscilando minha internet aqui por algum motivo, mas é no máximo 600 MPS, certo? Então você pode ver que tá pegando o máximo... Pra falar a verdade, ela tá dividida, porque eu tenho outro... Eu utilizo um switch aqui, né? Um switch com um roteador, né? Ele tá dividindo a minha internet. Então ele pega em torno de 100 MPS, é de 100 e poucos MPS. Ele tá pegando 100 MPS e jogando pro outro modem, né? Pro outro roteador. E jogando... Pegando essa outra restante e jogando pro meu computador. Então por isso que tá caindo a conexão aqui. Mas o máximo da minha rede é 600 MPS. Então a gente vai conectar ele ali. E vamos ver se realmente ele alcança aí, no acabeamento, 1.200 MPS. Ele tem que alcançar 1.200 MPS. Lembrando que pra ele alcançar 1.200 MPS, ele precisa da conexão giga. E pra ele ter essa conexão giga, o que que acontece? Ele precisa da tecnologia giga, né? Então esse roteador aqui da Multilaser, ele precisa da tecnologia giga. Se ele não tiver a tecnologia giga, dificilmente ele vai alcançar mais de 100 MPS. Então já o primeiro passo, pode clicar aqui no ícone da rede aqui. E daí você vai em configurações de rede. Eu tô indo nas configurações de rede aqui. E daí na internet. E já vamos alterar opções de adaptador. Não opções de adaptador aqui, ó. Como eu tô usando o switch, você pode ver que tá aparecendo o meu molde central lá, no ano que tá fornecendo a minha internet, né? Então nesse caso, eu vou colocar, vou em status mesmo, não precisa ser em internet por enquanto, em propriedades aqui, ó, que é o cabeamento. No cabeamento, você pode ver que ele tá entregando 500, 500 MPS. Por quê? Por causa dessa divisão que eu acabei de falar pra você. Ele é o máximo que ele tá entregando, né? O máximo que ele entrega ali pra mim é 500. Porque senta ainda pro meu outro molde ali que tá disponibilizando sinal apenas para o meu celular, né? Que eu faço Wi-Fi aqui, a câmera, tudo. Pra quando eu vou fazer teste de verificação de molde, não ficar caindo a conexão do celular. E assim a gente tiver que ter mais trabalho pra editar ou se perder depois no material produzido. Beleza? Então no máximo é 500. Então a gente já pode ver por aqui. A gente vai instalar ali, eu vou instalar rapidinho pra ver se existe essa praticidade. Teoricamente, em roteadores, é só a gente pegar, conectar os cabos ali que ele já sai conectado. A maioria não precisa acessar o setup de configuração. Às vezes a gente tem um roteador mais complicadinho que a gente acessa o setup de configuração. Vamos torcer pra esse aqui ter uma praticidade, né? A gente conectar e já sair utilizando a internet, que é isso que importa. O segundo passo é a gente ver se realmente ele alcança aquilo que é prometido nas especificações. Pronto, já conectei ali, né? Então já dá tudo conectado. Eu não atualizei a página aqui, eu vou atualizar a página, vou apertar uma F5 aqui, né? Ou só eu volto aqui e simplesmente eu vou no status de rede, ele vai atualizar as informações de rede e vou em propriedades aqui. E em propriedades a gente já vai ter uma noção das configurações desse roteador, que ele tá atuando como roteador ali. Isso pode ver que a velocidade caiu, né? Ele foi pra CNPS. Eu não precisei acessar, não pediu nada aqui no momento pra acessar a página da internet. Geralmente a configuração ela é pedida, né? Em português meio errado aí, nem pedida, né? A configuração, o setup de configuração quando a gente acessa a qualquer página da internet com qualquer navegador. Então nesse caso só conectei os cabos, liguei o cabo de energia ali, a fonta, né? Na tomada, tudo conectei os cabos ali. Bem simples, né? Não tem muito segredo pra isso. Foi aquilo que eu falei. O cabo de rede central que tá sendo fornecido é a internet aí por seu roteador central. Imaginem que seja uma fibra, né? A CIMB de CNPS é fibra hoje em dia, né? Até 50 MBS é fibra. Então você tem o roteador central da sua empresa, ela recebe a fibra, decodifica as informações. E daí tem um cabo de rede. Esse cabo de rede se conecta na porta One, que é a porta azulzinha que eu mostrei. E das outras portas amarelas você puxa outro cabo de internet e coloca no seu computador, notebook, televisão e assim por diante. Então eu fiz toda essa instalação, não pediu nada até agora. E aqui pelas configurações, ele tá indo até 100 MPS. Ou é o cabo que é CAT5, né? Se eu for o cabo CAT5, simplesmente a gente tem que mudar o cabeamento, né? Que ele fornece um cabo Czinha. Todo roteador fornece um cabo de rede pra você conectar no dispositivo que você quer utilizar. Esse cabo é CAT5. Não sei se você sabe, mas o cabo CAT5, ele é um cabo que só vai até 100 MPS. Então nesse caso, se o roteador disponibilizar a tecnologia Giga, ele tem que ter um cabo CAT6, né? Pra disponibilizar de 1 MPS até 10 Giga de internet. Beleza? Então nesse caso aqui, ele tá disponibilizando só isso de internet. Não sei se é o aparelho que não tem a tecnologia Giga ou o cabeamento. Então nesse caso, a gente vai fazer o teste de velocidade aqui, ó. Não pediu nada também pelo teste de velocidade. E pelo que a gente viu ali nessa configuração da internet, é lógico que ele só vai acessar até 100 MPS. Ele não vai fugir disso, né? Tá indo até 100 MPS. 50, tá caindo aí porque eu tô fazendo algumas coisas aqui. Mas a conexão é praticamente essa. Dá pra ver pelo upload, ó. O upload ele tá variando de 80, 90, 70, né? É, 50. Posso até revazer o teste aqui. Né, ó. Vai ficar mais ou menos essa velocidade da internet. Não tem muito o que dizer aí com essa velocidade, né? Que a gente viu nas configurações que ele só vai até 100 MPS. Então eu vou cancelar aqui. E agora, possivelmente a minha internet vai cair por algum motivo. A gente vai fazer o teste do Wi-Fi. Né, então no conexão Wi-Fi. Pra você acessar as informações do Wi-Fi, você vai atrás do mundo. Ele vai ter as informações tanto do SSID, né? Que é o nome da rede. E é a senha pra você se conectar. Então nesse caso eu vou chegar aqui. Ele vai puxar algumas internets aí. Nesse caso é o Multilaser OA9B, DO, alguma coisa aí. Vai ser nome de Star Wars, né? E daí a gente vai... Eu vou me conectar, possivelmente a minha face aqui, ela caia ou qualquer outra coisa aí. Porque geralmente cai, né? Quando eu tento me acessar, ele tá sem internet no momento. Não sei porquê, pra falar a verdade. Mas, ele tá sem a internet. Não sei porquê. Vamos ver aqui. Não, não tá sem internet. Ele tá conectado. Ah, pra falar a verdade, ele só via cabo aqui, né? Então a gente precisa desconectar o via cabo. A gente vem nas conexões de rede. Pra você ir nas conexões de rede, você pode ir aqui no ícone. Na configurações de rede internet. Se você estiver utilizando o Windows 10, é fácil assim, né? Se você estiver utilizando versões anteriores, você vai em painel de controle e você vai em opções de rede. Opções de rede, praticamente, vai ter o mesmo menu. E daí, nesse caso aqui, eu vou só desabilitar. Eu desativo aqui. Pronto, desativei, né? E daí, desativando aqui, a minha face caiu. Não sei porquê, não deveria cair, né? Mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, vamos continuar com o teste. Ele já tá na Wi-Fi, aqui que vocês podem ver. O Multilaser ali no ladinho aparecendo. E a gente vai fazer esse teste de conexão. Então, olha só, ele só tá alcançando 65, 62, 63 e assim por diante, né? Ó, conectado, aberto, né? Vamos até encerrar e fazer de volta. Olha só, né? E agora, a gente vem aqui, ó, na internet, ó. E vem em status. Tá demorando pra carregar, então a gente vai acessar a página ali, né? Internet de volta. Ó, você pode ver que tá aparecendo Multilaser. A gente vai em propriedades aqui, ó. Em propriedades, ele diz que a minha conexão, né? Ele vai de 300 a 300 MPS. Certo? É, a gente tá fazendo o mesmo velocidade de conexão, recepção e transmissão de dados, que seria download e upload, né? Então, nesse acaso aqui, eu vou fazer o teste novamente. E tá vindo essa conexão aqui de dados de 70, 75, 76, né? E a nossa conexão, ela não tá passando de 100 MPS. Isso quer dizer o quê, Fernando? Quer dizer que o Mundo, ele não passa de 100 MPS? Sim, exatamente. O Mundo, ele não passa, esse roteador não passa de 100 MPS. Mesmo que eles prometem ali, 1200 MPS na conexão via cabo, 300 MPS na conexão Wi-Fi, aí, 4G, 800 e 5G, ele não passa disso. Porque como que eu sei disso? Porque, simplesmente, nós temos aqui, ó, nas configurações, nós temos a minha placa PCI, aqui, o que vocês podem ver, é um Wi-Fi 4, né? 802.11 aqui. A minha placa PCI Express, né, ó, que tá Intel Wi-Fi 6E aqui, que eu já falei sobre essa placa aqui no canal, pra falar a minha verdade. E daí, o que acontece? Nós temos uma conexão de 300 MPS, ela não está atingindo essa conexão, né? Ela só tá indo até 100 MPS. Então, significa que o nosso roteador, ele não fornece conexão acima disso. A gente até pode verificar um negócio aqui. Só fazer de volta, pra desencarna com a consciência. A gente até pode verificar um negócio aqui, ó. A gente vai em propriedades. Em propriedades, a gente pode vir em configurar, aqui, avançar no driver. E daí, a gente pode vir em full duplex aqui. Deixa eu ver a transmissão, mais alto, ó. Aqui, alto 5G. Ó, você pode ver que ele não tem nenhuma... Tá tudo habilitadinho, que eu já deixei tudo configuradinho aqui. Essa minha banda preferencial aqui, ó. Sem preferência, ó. Eu posso colocar até 5G e 6G. Ele vai desativar, ativar novamente, né. Aqui a internet caiu. Ela vai se reconectar novamente, se reconectou. E a gente faz o teste novamente, né. E tá lá. Ela realmente não tá fornecendo a internet aí, a velocidade da internet que deveria fornecer. Essa é a grande verdade. Pra falar a verdade, eu tô conectado no meu outro modem, né. Tá errado o que eu fiz aqui, né. Vamos conectar aqui no modem certo, né. Então, é bom que quando acontece essas coisas aí, simplesmente a gente aprenda, né. E você deve tá aprendendo aí. Então, agora a gente conecta. Também não mudou nada, né, pra falar a verdade. Essa é a verdade. Não mudou nada. Ó lá. Tô conectado no multilaser, na conexão aberto. E tudo isso eu já sabia, pra falar a verdade, por causa da conexão via cabo, né. Por que que eu já sabia que ela não ia passar de 100 MPS? Por causa da conexão via cabo. Porque se a conexão via cabo, ela não passa de 100 MPS, significa que a Wi-Fi também não vai passar. Porque não possui a tecnologia Giga. E tá conectado aqui ao multilaser, ó. Ou a 9BDO. Não passa, né. Então, fica aí pra você como que esse roteador funciona, esse multilaser aqui. Ele promete, como muitos roteadores prometem aí. Só vou conectar minha face aqui novamente. Voltei com a face, né. E como você pode ver, ó. A conexão não passa de 100 MPS. E como eu disse, eu já sabia disso, por causa da conexão via cabo. Se a conexão via cabo não passa de 100 MPS, é lógico que a Wi-Fi não vai passar de 100 MPS, porque não possui a tecnologia Giga. Então, fique atento aí. Faça o teste na conexão via cabo primeiro. Se a conexão via cabo não passar de 100 MPS, verifique o cabo, se é a CAT6 ou CAT5. Nesse caso aqui, eu utilizei um outro cabo também. Dei uma verificação aqui pra ver se era CAT5 ou CAT6. O cabo é CAT5. Então, se eles fornecem um roteador que diz que vai alcançar 100, mais de 100 MPS, 1.200 MPS na conexão via cabo e manda um CAT5, não é coerente, né, pro aparelho em si, né. Se o aparelho tem a velocidade superior a 100 MPS, eles têm que mandar um CAT6 no mínimo, né. Então, eles já mandaram o CAT5, não funciona. É lógico que só vai até 100 MPS. E como a gente viu aqui também nas configurações, ó. As configurações ele já diz bastante. Se a gente for aqui mostrar redes disponíveis, né. Como é isso? Deixa eu atualizar aqui. O Wi-Fi. Aqui, ó, se a gente for em propriedades, nas propriedades a gente já tem uma noção, né. Que minha placa, ela vai alcançar no máximo 300 MPS na Wi-Fi e não tá entregando isso, né. Ele não passa de 100 MPS. Pode ver que tá travadão em 100 MPS ali, ó. Ele não passa de 100 MPS, pra falar bem a verdade. Ele não chega nem a 100 MPS. Não é falando, eu tô entrando, tá com problema, não. Não tá com problema nada aqui, pra falar a verdade, né. Ele só chega a essa velocidade. Essa é a grande verdade. Se você fosse mais do que isso, ele chegaria a 120, 125, 110 ou 101, né. A velocidade, mas não chega a isso. Então, fique esperto pra você aí que tá pensando em comprar esse roteador. E você que tem uma internet acima de 100 MPS, ele não tem a tecnologia Giga. Ele existe, sim, uma praticidade aí de você instalar ele, de você conectar os cabos. Ele não pediu setup, ele não pediu configuração ou pré-configuração. Foi muito fácil de instalar. Realmente foi muito fácil. Só que ele não tem a tecnologia Giga. Então, se você tem acima de 100 MPS, não vai funcionar. Agora, se você apenas quer o roteador e a tua internet é de 50 MB, 100 MB, no máximo 100 MB, 90 MB. Esse roteador vai servir, que você vai, sim, conseguir pegar a banda cheia, tanto de upload, quanto de download. Então, eu espero que você tá gostado. Lembrando que tem a zona de comentário aí, pra você deixar um comentário legal, maneiro. Se você utiliza esse roteador, se você não utiliza esse roteador, se você tá pensando em comprar esse roteador e agora não tá mais pensando em comprar. Zona de comentários é pra isso, beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e fui!